E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze, estou aqui novamente no Forza Horizon 3 filhões e galera eu não to acreditando, na boa hoje eu não to acreditando, mano escuta isso daqui de novo Hum deriva, olha aqui, olha mano, olha minha cara véi ó, esse aqui é um carrinho bom, é um carrinho good Gente, les apresento o início da classe S2 aqui no Forza gente, pra quem não sabe aqui essa DLC da Hot Wheels, a linha de progressão é a seguinte, a gente começa classe B, classe A, depois classe S1 e S2 Vai aumentando de pouco em pouco as classes dos veículos, aqui o bagulho é igual Hot Wheels mesmo filhão ó, de pouco em pouco vai aumentando as classes e finalmente gente, eu consegui desbloquear a classe S2 Uma das classes mais rápidas, mais emocionantes, uma das classes mais... fica neguinho Eita mano, a emoção foi tanta, que acabou até a pilha do meu controle gente, se acredita? Mas e aí gente, já foi tudo resolvido e galera, espero que vocês gostem, comecei aqui com um carrinho humilde, um Pagani Huayra, classe S2 Olha isso gente, lá em cima, Pagani Huayra BC, classe S2 998 Gente, esse carrinho aqui, anda filhão, esse aqui é o bicho, vamos ver se eu consigo já esse bagulhete de velocidade Não sei se eu consigo uma medalha, mas enfim, será que eu peguei uma medalha? Consegui uma medalha gente Gente, esse carro aqui anda demais, então gente, eu sei que vocês estavam esperando demais Aqui eu liberar a classe S2, então já quero ver todo mundo aqui embaixo ó Deixando aquele super like, vamos passar hoje dos 10 mil likes nesse episódio ó Tô de olho galera, já bimbo o like E deixa eu ver qual corrida que eu vou começar fazendo hoje gente Tem bastante coisa aqui, deixa eu trocar aqui o filtro, eu consigo, ah não consigo mostrar eu acho Enfim, vamos lá gente, tem um circuito, tem um ponto, vou começar com um ponto a ponto Aqui ó, segundo a mulher aqui do jogo, eu vou ficar com vertigem fazendo essas corridas De tanto loop, eu não sei se é pelo fato de eu fazer looping tão rápido né, que eu fico meio bolado, fico um pouco tonto Cheio de vertigem, hum granola Mano, pra ganhar a última medalha, eu tenho que fazer 8 velocidades legais Que que é isso, 8 velocidades legais? Rasta la vista baby, mas não Hoje vai ser o Pagani Já dei algum spoiler aqui pra vocês O que que vocês podem aguardar aí nos próximos episódios de Forza? Alguma dessas máquinas aqui, vocês podem já tá aguardando aí Pode ficar aguardando pros próximos episódios Porque eu tô planejando aqui gente, episódios supimpas Eu pensei em eu mesmo fazer uma pintura na minha Bugatti Colocar adesivos da Hot Wheels, deixar ela é muito linda Não se preocupe, se você cair no mar temos veículos de resgate a postos Só se lembre de manter as janelas fechadas Beleza, a janela tá fechada? Tá fechada gente, a janela Você acredita meu? Corrida noturna no Forza Hot Wheels Meu Deus galera, eu acho que a pista foi um pouquinho modificada nessa parte Dá pra modificar um pouco as pistas Nofa meu, nofa Não sei o que que é isso, meta de velocidade é legal Caraca mano, ele falou se eu caí na água ele me resgata Beleza, mas eu... Relaxa, eu sei nadar Eu sei nadar, filhão Toma lá, dá aquela criadinha básica Meta de velocidade, até então não consegui acelerar muito São muitas curvas aqui Ford GT mano, Ford GT também tem muita gente falando Vou pegar Opa, opa, opa Aquela ultrapassagem épica Já estou visando aquele loopingzinho Nice, olha a neblina gente Tá só o pó aqui hoje Opa, velocidade fantástica Será que é isso que eu tenho que fazer? É, velocidade fantástica é isso mesmo, filhão Nossa, pra frear gente É outra coisa Olha isso, eu não bato gente Só acredita meu Agora eu bati só de quebra Olha só o amanhecer mano Que épico É, velocidade legal então é você acelerar milhão nas curvas eu acho A estabilidade é outra velho A estabilidade aqui é Sem igual Pra frear Tudo velho Classe S2 é outra coisa mano Eu já estava tão acostumado Na classe S2 Nossa, um caiu na água Que aí Quando eu comecei na Hot Wheels Na classe A Eu falei Pô meu filho Classe A Really? Mas eu achei legal Porque aí Dá mais tempo pra gente Treinar Isso eu não vi mano Eu juro pra vocês que eu não vi Eu não vi que ele estava fechado Nice, velocidade legal Velocidade nice Será que é aqui que eu pego gente Velocidade legal Acho que é acima dos 300 Sei lá Eu acredito que seja Acima dos 300 Ó, 7 Nossa, completado 400km gente 400km Cheguei aqui e Yes Gente Que emoção Fazer loopings da Hot Wheels A mais de 400km Tô sem palavras galera Sem palavras mesmo Tipo Mano É quase Eu tô me sentindo quase como No começo do Aqui da expansão da Hot Wheels Que tão emocionante que é velho É outra classe É outro nível Fazer loop E eu nem tinha pegado No modo livre Essas máquinas Novas Aqui não gente Eu Eu só tava com classe S1 Classe A mesmo Máquina top Eu nem tinha pegado No modo livre não Eu até então Não peguei nenhuma Lamborghini gente Pra testar Você acredita Filhão Nossa 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 Que loopingzinho Papito Gente Já me tem No começo Espero que vocês estejam aí Gostando Dessa velocidade Insana A partir de agora Galera vai ser só Velocidade insana Mas eu ainda quero fazer Algumas corridas Da classe A Classe S1 Porque tem máquinas Bacanas gente Pra eu fazer ainda com Com a classe S1 S1 Mano Hoje eu quero velocidade Galera Eu cansei de ficar perdendo Eu peguei aí No nosso Antepenúltimo episódio Um Mustang E esse Mustang Tava tão lento Que a galera Tinha que me bater Pra eu andar A galera falava Bate Lipão Na verdade eles falavam assim Eu vou bater em você Pra você passar Bate Lipão Nada meu filho Tô emocionado Aqui hoje Tô muito emocionado Vamos lá Pagani Huayra Partiu gente Vamos lá Nossa segunda Corrida de hoje Eita Nós Frita filhão Tá todo mundo Fritando pneu Eu aumentei um pouquinho O nível de dificuldade Gente Ficou um pouquinho Mais emocionante Nossa senhora Velho Pô de noite É muito top Velho Tudo iluminadinho Toda pista da Hot Wheels É bem iluminada De noite Tem a Aquelas luzes Nas laterais Também tem luz No meio E obviamente O que mais ilumina Aqui é a luz Do nosso veículo Nossa Galera Aqui pelo visto É só objetivo Meta de velocidade Meu Deus 412 Ninguém segura Ninguém vai E a galera Também tá muito rápida Olha isso gente Olha isso Fiz a curvinha Aqui na moral Sem bater ninguém Olha isso Mano Fiz a curva Em 300 km Já completei Nossa gente É outro nível Não me gusta Vou me pegar aqui Chomps Porque agora Eu estou Firuminadinho Tranola Nossa Olha só O visual Olha o visual Desse Estiling Será que aguenta Gente Pô Você aguentava Um mustangão Mega zoadão Agora vai aguentar Nosso pagã E o 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 Ó, quando eu falo pra vocês que o jogo tá difícil um pouco, não é caô não, velho. Tava em trezentos e poucos quilômetros e não passava o primeiro colocado. A galera tá na minha cola, ó. Eu bato um pouquinho e ele já me passa. Isso, não posso bater em nenhum momento, gente. Sou de quebrinha pra cá, pra lá. Ih, show de bola, gente. Se só for meta de velocidade nessas corridas classe S2, eu vou tá no céu, velho. Porque vocês sabem que eu gosto de acelerar demais e eu gosto também de bater metas de velocidade. Oba, ganhei mais uma, gente. Tá muito fácil, tá muito easy. Com uma máquina dessa daqui, gente, Pagani, boladão. O Pagani, se eu não me engano, é um dos carros que mais correm aqui no Forza. Esse aqui é um Olden, edição Horizon. 25, ganhei ao total das 50 e ganhei 3 medalhas. Oba. O nosso próximo nível, a próxima rodada é com 80 medalhas. Então eu tenho que acumular mais 13 medalhas. Não, eu tô com 67. Não, 13 não, mano. Preciso acumular mais 30 medalhas pra eu chegar no próximo nível. Poxa, tem foguete, mas tem fogos. Que top. Já que tem fogos, é sinal que logo, logo eu vou conquistar o meu próximo festival aqui do Hot Wheels. Que loucura que é isso, gente. Velho, eu vou fazer mais uma corrida aqui, ó. Ao ápice. Corrida ao ápice. Velho, eu tô muito turbinado, gente. Tô mega turbinadão. E comenta aqui embaixo, gente. Máquinas, vou trazer nos próximos episódios. Agora sim, vocês podem deixar aqui embaixo veículos classe S2. Mas aí, praticamente todos os supercarros são classe S2. E agora a gente tem que pegar duas velocidades fantásticas. Antes, era meta de velocidade? Alguma coisa assim. E agora, pessoal, é velocidade fantástica. Eu acho que é acima de 400. Ó, momentos de tensão, gente. Momentos de tensão. Ali tem outro Pagani. Não é o Huayra, gente. Eu acho que é o Regeiro, alguma coisa assim. Então, let's do this. Vai começar, gente. Adeus. Bugatti, Porsche. E no meio disso tudo tem um Dodge Viper. Beleza, o mais humilde. Se acredita, meu? O mais humilde aqui no meio do batalhão aqui de super máquinas. Olha isso, galera. Meta de velocidade fantástica. Ok, duas metas de velocidade. Deixa com o Pai, porque aqui é piloto, rapaz. Aqui é piloto. Aqui não vai dar o quê, né, meu? Já estive costurando aqui, já ultrapassei. O Dodge Viper. O carro mais humilde aqui no meio de tantas máquinas. Mas não deixa de ser uma máquina muito top. Eu ainda quero fazer um episódio com o Dodge Viper. Cadê o momento de acelerar, gente? Não tá sobrando brecha aqui pra eu pegar velocidade fantástica. Nossa, eu bato em tudo, meu. Eu bato em tudo, velho. O Dodge Viper 8? Really? O Dodge Viper 8, papulho. O Dodge Viper 8. Não, é um Porsche? Porsche. Fica pra trás. Porque aqui eu tô no comando. Calma lá. Passo aqui de boa na bandeirinha. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu vou passar, gente, na colina mais alta da Hot Wheels. Calma. Não bateu. Bateu só um pouquinho de boa. Galera, dá uma espiadinha na minha velocidade. Nossa, que épico, gente. Olha isso. Nossa, invertidão. Cê é louco, gente? Esse daqui é o invertido mais épico de todos e vencer. Galera, foi tão rápido. Nossa. Eu acho que o meu Pagani mandou um front flip. Na verdade, foi um back flip que ele mandou. Ele foi com a parte de trás dele. Gente, que velocidade que foi essa? Eu tô impressionado aqui com a velocidade nas pistas. E aqui, gente, nas pistas da Hot Wheels, eu sinto ainda mais essa emoção de velocidade. Pelo fato de eu fazer loop, de fazer aquele invertido, de ter all right. Então, eu sinto ainda mais essa emoção de velocidade. Oba! Então, rapazes, espero que vocês tenham gostado. Finalizo com esse loopzinho assim, ó. Só de quebra, meu. Só de quebrinha. Nossa, e a visão do cockpit é impossível. Certo, gente? Termina, então, esse episódio por aqui de Forza. Abertura da classe S2. Então, quem gostou, meu filho, já explode aqui embaixo, ó. O super like. Nossa, como que eu vou pegar essa cena, velho? Oxê, essa cena aqui tá um absurdo, meu. Olha isso, mano. Olha só o carro. Mano, olha só essa descida, gente. Na boa. Pega. Pega a descida do moço. Olha isso, gente. Pega essa cena épica aqui, ó. Pega essa cena super épica, meu. Então, gente. Explode aqui embaixo aquele super like pra fortalecer. E quem é novo no canal, já se inscreve aqui embaixo, hein, gang? Botãozinho vermelho. Inscreva-se e não perca nenhum vídeo. Certo? Um abração do mano Lipão. Até a próxima e fui!